Música Tomando aqui vocês Música 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 E mãe, ó, tá aqui não tá, mas tá indo. Pai, ó, outro dia eu vim aqui marrava em casa, eu tava com ele. Não, não é pra descer esse papo não, não. É o que? Se ela descer, ó, se você descer esse papo, esse sapato vai ser pra passar o mal. Tá ouvindo? Ela tá com essa sandália aí? Tá. Ó, pá, a árvorezinha tá bonita, viu, Leirene? Tá. Cadê? Filma no chão aqui, ó. Seu legal? Ah, meu. Ah, dá pra venda aí, ó. Como é que é seu salho? O banco aí. Tá, já. Ali, olha aquele negócio. Obrigado.